Let's take it slow, who cares where we gotta be, you know you'll have a good time wherever you're with me, let's take it slow. Piazada, fala comigo, vocês estão bom? Firme no arreio? Tamo aqui ó, carregueiro carregadinho, graças a Deus, mais uma hein? Maceió, Brasília é o compromisso, quem tá sujo com força é a carroça viu? Nossa! É verdade, mas tá bom, Piazada, lava o sujo, lava o sujo, não tem jeito, mas tá bom, mostrar pra vocês a carregadinha aqui, mas vamos sair da empresa agora aqui, vamos de bohinho, se quiser vai dar tudo certo, pra nós aqui e pra vocês aí, positiva? E tá desse tipo, Piazada, graças a Deus essa empresa aqui, a gente sempre carrega, sabe? Quando a gente tá subindo, a gente liga pra moça aqui, amiga nossa, ela já separa a carga nossa e deixa no jeito, graças a Deus, né? Essa tá mais pesadinha, Piazada, geralmente eu vou com a fileira de baixo e só coloco a fileira atrás, mas essa aqui deu mais peso, só que essa é uma entrega só, geralmente a última que eu fui pra Brasília, eu fui com quatro entregas, essa deu um pouquinho mais pesada, tá com uns 12 mil quilos mais ou menos. É telha, mas a telha é de Brasília, Piazada, deixa eu ver que a telha é molinha, ó, aí no caos eu catraco tudo por dentro, ó, dá pra vocês verem aí, catraca tudo por dentro e a corda eu coloco só na ponta ali, por quê? Por causa do vento, como é de Brasília, pra o vento erguer elas, aí passa a cordinha, o vento não erga e não corre risco de quebrar nenhuma. Coloco umas borrachinhas minhas ali, ó, pra não marcar nenhuma telha, aí ó, aí eu coloco a cordinha aqui e ali, aí vai dar tudo certo, Deus quiser, estamos saindo daqui agora, Brasília é o compromisso, abraço pro senhor, filho, faz tempo que eu não vou no Curitiba, hein, abraço pro senhor, pra toda sua família aí, o senhor é outro nível, primos acessórios, carcule, Piazada, dá uma olhada no Instagram do homem aí, que vocês vão ver como é que é. Positivo, Piazada, vamos com nós então. Brasília é logo ali, como diz o outro, positiva. É, Piazada, estamos aqui, firme e forte, viu? Só pra avisar, aí no caos, quando vocês viram, saímos lá do Maceió, mas nem filmamos a 101 nada, aqui no caos, nós já está na Rio Bahia, na 116, acabamos de passar milagres, vamos ter aquelas montanhas bonitas que nós já filmamos, e daqui em Vitória da Conquista, Piazada, tem mais ou menos uns 250, aí, ó, nós vamos pegar a placa aqui, ó, Maracás, Brumado, Bom Jesus da Lapa, a gente sai da Rio Bahia Brasília, pra pegar sentido Brasília, a gente podia ter ido lá, na 242, cortando Seabra ali, saindo em Barreiro, Luiz Eduardo Magalhães, e aí nós já mostramos um vídeo aí também no canal, é, não se engano o vídeo tá falando, é, Chapada Diamantina, mas nós vamos por aqui, já avisaram a gente que tá cheio de buraco aqui também, né, lindona? É, a 242 tá mais ainda, né? É, é o que falar. Tamo indo, Piazada, graças a Deus, tudo certinho, muita chuva, não amei de parar de chover, mas vamos indo, vamos tocando o barco. Aqui, que nem eu falei, ó, sai Maracás, Brumado, Caetité, é, a gente pega sentido Correntina, sai lá em Bom Jesus da Lapa, de lá já sai na 020, na 020 só pegar as esquerdas você vai sentido Brasília, pegar as direitas vai sentido Luiz Eduardo Magalhães, Barreiras, que sai lá na Transpiauí, nós vamos mostrando pra vocês aí devagarzinho, eu não posso deixar de falar pra vocês, Piazada, viu? Essa região aqui é bonita pra caramba, vocês vão ver, vamos tentar filmar alguma coisinha pra vocês aqui. É, acabamos de conhecer um casal ali atrás, né, lindona? É. Um casal, gente boa pra caramba, eles estavam numa 34, granelera, trucada, bonita pra caramba. É o Maxwell e a Juliana, quase minha xará, só faltou o J, Juliana e Juliana. E a gente boa, né, lindona? Muito. É, o Maxwell tá conversando bastante, né, e, nossa, que Deus abençoe vocês, viu? O casal guerreiro aí tá na correria aí, que nem todo mundo aí, Deus vai continuar abençoando, ele tá fazendo a interna 38, é, quem quiser, Piazada, dá uma olhada no Instagram deles lá, é Maxwell, e aí, como é que chama? Ela é Juliana, Juliana, Juliana. É, a mulher vai deixar aí o Instagram deles pra vocês verem, só que, o Instagram deles, é, eles são bem conhecidos, sabe, tem um mundo, não sei quantos mil, é, 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 seguidor, né? Mano, mas não tem nada, Perdez, é, é, da hora pra caramba. Positivo, Piazada, então não esqueçam, Maxwell e... E, Juliana. E tamo indo aqui, Piazada, ó, bem de boinha. Aí, Piazada, só pra... Aí, ó, o diesel aumentou bastante, né? A gente não sabe onde vai parar esse trem, não, viu? Pra ser bem sincero pra vocês. Lá, lá no, no, no Recife, diesel, 5,98. No Recife, tá, tá tudo, viu? É, tá muito caro, tá muito caro, caro demais. Daqui a pouco tá mais barato você manter um avião, do que você manter um caminhão. É, não é, não é, não é. Do jeito que ele tá subindo as coisas. Não tem condição, Piazada, não tem condição. É, nossa, Deus me livre de barra aí. Só de pensar. Sai, pombona. Pombona tá ruim. Muito caro aí, no caos, né? Bacema agora ali, antes de vir pra cá. E outra dica que eu dou, Piazada. É, quem for pegar pra cá, aqui no sentido Maracás, que nem, né? Nós pegamos. Dá uma paradinha no posto antes ali, confere tudo, combustível, Vê tudo, caminhão. Porque aqui é mais abandonado, sabe? Porque não tem acostamento, né? É, ó. Vocês tão dando olhada aí? Aí tenta entrar aqui com tudo certinho, olha tudo pra não ter problema. E nós abastemos ali no posto atrás, ali no Trevo. O Trevo conseguiu segurar o preço a R$5,17 a vista, né? No caos. O Trevo é o único que segurou o preço aqui no Rio Bahia. O resto tá R$5,40, R$5,50, R$5,60 e lá no Recife R$5,98. Quem tiver beirando as bandas do Recife lá, já vai de tanque cheio, porque senão o prédio fica tudo lá na bomba. Ah, misericórdia de Deus, né, Lindão? O que que é o fim disso, hein? Isso aí. Daqui a pouco tem que andar com dois tanques de mil litros cada um pra conseguir abastecer e não tem que parar mais. E pra abastecer é caro ainda. Pra abastecer é R$5 ainda. É. E não adianta, Piazado. Não tem frete que acompanhe isso aí. Não adianta. E vamos tocando aqui, Piazado. Mas pra prender eu vou mostrando pra vocês, pra vocês ver que bonito que é aqui. Lá no caos, lá em Bom Jesus da Lapa, ao Rio São Francisco, a gente passa, bonito pra caramba. também. Posediu. É Piazado, graças a Deus, estamos chegando no tal do Prumado, quem desfila sempre aqui para as bandas do Prumado, do Livramento aqui, é o nosso amigo Arranha Céu, que Deus abençoe, viu? Está sempre aqui, né? Puxa do Maracujá, da Amanda, estamos indo Piazado, o que eu estou achando aqui é o seguinte, faz um mês mais ou menos que a gente passou, e porque choveu bastante, eu achei que ia ter bem mais buraco, mas não tem, né, Lindão? Está mais ou menos a mesma coisa que estava um mês atrás, ali para o lado de Maracajá, a região ali, tem sempre uns baixadão, sabe? Quem anda aqui sabe, né? Mas quem vai vir pela primeira vez eu estou falando aí, vou falar para todo mundo, né, Maipá? Aí tem um baixadão e o top é bem alto, bem grande, aí não dá para soltar porque lá embaixo do top tem uns buracos, aí acaba que você não solta o caminhão, o caminhão você perde na média, né? Mas só lá que está bastante buraco, não dá para se virar, tem um buraco ou outro aí, mas dá para se virar. Ó, já faz uns 100km que nós estamos andando desse jeito aqui, ó, passou Maracajá ali, um pouquinho de buraco, ó, Brumado já está aqui na frente, ó, está tudo esse tapetão, viu? Vamos torcer para estar assim, tudo na frente também, né? Tem menos buraco do que lá, Salinas e ali na Madagascar. Nossa, lá não tem como comparar 251 ali para o lado de Salinas, não, lá não tem jeito de andar mais, é, cair no buraco e quebrar o caminhão lá, Deus me lembrete. É, Piazada, um pouquinho de imagens noturnas para vocês. Nossa! Município de Igaporã, ainda na Bahia, do lado de Caetité. Lugar muito bonito aqui, mas perigoso, Piazada, perigoso. Olha esses paredão, vocês estão vendo? Os paredão, ele é bem estreito mesmo. Inclusive tem parte, né, Lindona, que ele vem até para dentro da rodovia. Ele invade a pista, né? É, então. É muito bonito, sabe? De dia aqui, nossa vida. Lá no alto tem bastante escatavento de energia eólica, sabe? Muito bonito, mas quem vier, Piazada, cuida porque é muito estreito aqui, sabe? Então, muito devagarzinho. Aí, no caso, nós vamos triar aqui até... Até na... Até... Na Bahia, divisa com o Goiás, viu, Piazada? É, tem uns buraquinhos. Ah, daqui a pouco nós vamos para o berço, né, Linda? É. Porque caiu um buraco aí, ó, de bobeira, Piazada, porque não tem necessidade de ficar correria, varando aqui de noite. É que nós estamos indo até de um posto ali para frente, sabe? Mas daqui a pouco nós já vamos para o berço, se Deus quiser. Aí, no caso, Piazada, as direitas aqui, ó, que dá um breu lascado, dá para ver, né? Essa rotatória aqui, ó. Tanque novo. Aqui, sai lá embaixo, na 242. Lembra, Linda, quando nós fomos pirecer com cebola? Uhum. Nós cortamos tudo esse tanque novo ali, Piazada. Então, vamos lá. Isso aí, então, Piazada. Estamos seguindo aqui. Daqui a pouquinho nós chegamos no postinho ali. Pela verdade, para vocês, eu esqueci o nome do posto. É que a gente passa aqui, Piazada, mas não é sempre tudo da hora, sabe? Já faz, eu acho que um mês que entra um passo aqui. Aí acaba com uma memória exemplar. Eu estou sem saber onde é que eu estou. Qual posto é bom que tem ali? Positivo? É, Piazada. É, Piazada. Que nem nós falamos. Então, ia para o berço e fomos mesmo. Dormimos aqui no Bom Jesus da Lapa. E saindo agora cedinho. Cedinho. Já é seis e meia da manhã. Tranquilo. Bonito pra caramba aqui, viu? Olha aquelas montanhas. Ah, bonito, viu? Ah, lindo. E daqui em Brasília tem uns 650 quilômetros, mais ou menos. Ah, lindo. E aqui na frente está o famoso velho Chico O rio São Francisco Olha só, está lotado de água em Nasebeira É, tem chovido bastante para cá mesmo Olha só para você ver Nossa, como que ele está cheio, gente Eu tive a ver que não ia passando aqui Aqui não tinha água não, só tinha lá no meio É, piazada, 020 é o palco Diesel S10, 6,49 6,409, 6,50 É, 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 isso aí Viu, piazada? A média aqui nessa região aqui de Formosa Essa região de Brasília toda aqui Sempre foi caro o diesel, sabe? Essa, quem no carro sempre foi aqui, ó, descontrário Nós estamos subindo aqui Vamos subir a serrinha de Formosa agora É, para chegar em Formosa, né? Depois de Formosa em Brasília dá o quê? Uns 70, 80 quilômetros E se voltar para trás, piazada Vai até Luiz Eduardo Magalhães Barreiras, dali para frente Também é caríssimo o óleo Sempre foi E a média dessa região aqui já está acima dos 6 reais Carcule, hein? Mais de 6 merréis o litro do óleo diesel Ah, não tem quem aguenta não, hein? Só para avisar Região muito bonita aqui Piazada, quando eu te dizer uma coisa Queria agradecer o nosso amigo Arranha Céu O Arranha Céu Não sei se você vai ver o vídeo, mas de qualquer forma, muito obrigado É, o caminhão, piazada Depois que nós chegamos em Brumado Que eu não queria, né, filmamos aí para vocês Estava vindo o caminhão, tum, deu aquela murchada Antes de Brumado, né? É, um pouquinho antes de Brumado ali Chegando em Brumado O caminhão deu uma murchada Mas não acendeu a luz no painel, nada E eu vim vindo Daí chegou em Brumado Eu peguei, eu imaginei o quê? Que é filtro Eu liguei para o Arranha Céu Viu? Arranha Céu é outro nível Ó, Arranha Céu não tem nem palavra, cara Arranha Céu, porque ali é a região que ele roda, né? Brumado, livramento Na mesma hora o Arranha Céu já ligou para um piá de lá Para arrumar filtro para nós Sabe assim? E o Arranha Céu Só um motivo para agradecer ao Céu aí, viu? Pela atenção com a gente O Piazão também disposto a ajudar a nós a com filtro E... Resumindo, Piazada Eu acho que deu problema Ficou, o caminhão perdeu a potência Por causa do bendito diesel A média lá para cima está acima de 5,60 Aí eu basti no trevo a 5,17 E aí pitimbo Mas estamos indo Estamos indo, está dando certo Formosa já está aqui em cima, Piazada Uns 30, 40 quilômetros para cima Que já está Formosa Vamos ancorar ali no 0,20 E amanhã nós terminamos de chegar Positivo? Então a gente queria agradecer a vocês aí Por mais uma, né lindona? Na nossa companhia Pela companhia, né? E se Deus quiser vai dar tudo certo para nós aqui Para vocês aí Positivo, Piazada? Vamos que vamos Que é o melhor que está tendo Paz